Olá, amigos, tudo bem? Como vamos? Eu venho aqui divulgar este curso Como Tratar Chondromalácea Patelar Grau 4. Esse curso fala de um estudo de caso de um paciente Que me procurou e estava impossibilitado de jogar futebol E eu fiz um trabalho com ele, de dois para três meses Ele passou por uma avaliação, eu mostro a avaliação que foi feita Muscular, articular, as queixas do paciente e depois a proposta de tratamento Que nós dividimos em três fases A chondromalácea patelar é um comprometimento da articulação fêmuro-patelar Essa articulação é da patela com fêmur E há um desgaste dessa cartilagem Muitas vezes por uma alteração da musculatura E desvia por onde a patela deve passar acarretando um posicionamento inadequado E com isso ela gera dor ao agachar, ao subir e descer escadas, ao praticar esporte E acomete uma grande parte da população Esse foi um tratamento difícil porque ela chegou num grau muito avançado E até a gente com toda a nossa experiência Fica sem saber se você tem uma proposta realmente que vai conseguir a recuperação E esse paciente conseguiu a recuperação A gente mostra toda a fase do fortalecimento dele De alguns gestuais do esporte Para voltar ao futebol E até ele retornando E seus depoimentos Então, para quem vai começar a trabalhar nessa área do esporte Ou se você é atleta E que não encontrou uma solução Existe solução sim Então, com isso eu coloquei esse curso Como outros cursos na Hotmart Com o objetivo de facilitar a vida das pessoas Afinal de contas, são 30 anos de experiência Então, muito obrigado E se você gostou Vai lá na Hotmart E conhece o nosso produto